Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudades? Vamos matar saudades agora com mais uma aula de matemática super legal hoje, que a gente vai brincar um pouquinho. E para a gente entender sobre o que a gente vai falar, hoje nós vamos falar sobre o plano cartesiano. Atenção, só o primeiro quadrante e os pares ordenados. Essa aula vai ser dividida em duas, porque tem um joguinho bem legal para poder a gente fazer. Então, para a gente se sentir bem à vontade, antes a gente vai lembrar que na aula passada nós descobrimos quais os critérios de visibilidade que alguns números naturais tinham. E hoje nós vamos localizar pares ordenados dentro do plano cartesiano, certo? Para isso, vim aqui à praia, aproveitar um pouquinho e nessa praia a gente vai fazer um jogo da memória. Pois é, nesse jogo da memória que eu elaborei aqui para vocês, a gente vai brincar com frutas. Pois é, então, separei aqui várias frutas para poder a gente brincar aqui bem à vontade e a gente vai fazer uma memorização deles, tá certo? Então, aqui para vocês a gente tem melancia, tem uva, graviola, maracujá, acerola, cajá, limão, abacaxi, caju, laranja, tamarindo, enfim, várias frutas. E aí, estou dando um tempinho para vocês memorizarem e agora tentar adivinhar onde é que está cada uma das frutas. Tá certo? Será que você já consegue lembrar? Tá bom. Então, escondi. Mas como é que nós vamos fazer para descobrir onde cada uma das peças escolhidas por vocês está? A gente está distante fisicamente, então vocês vão precisar me dizer a localização de cada uma. Mas imagina ficar dizendo para cima, para baixo, a primeira, a segunda coluna, a terceira linha. E aí, de qual lado para qual lado? Para facilitar a nossa comunicação, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e numerar aqui embaixo cada uma dessas colunas, tá certo? Então, cada uma das colunas a partir daqui, tá certo? A gente vai começar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até a sexta coluna. E, para as linhas, eu vou começar a numerar daqui de baixo, para um ficar perto do um. Então, nas colunas aqui, ó, primeira, segunda, terceira e quarta linha, tá certo? Só que vocês vão precisar me dizer uma ordem para poder eu tentar saber aqui onde está cada uma das frutas. E a ordem que vai ser estabelecida é a seguinte. Primeiro, vocês vão me dizer um dos números aqui de baixo. Ou seja, vão me dizer uma das colunas. E aí, a gente vai chamar isso de par ordenado. Em que vocês vão me dizer, na ordem, um dos números aqui de baixo e depois um dos números aqui dessa coluna. Tá certo? Uma das linhas. Primeiro diz uma coluna, depois diz uma das linhas. Cuidado, se você me disser a ordem trocada, então eu vou interpretar talvez em outro lugar. Só em algumas situações isso não vai acontecer. Quais são? Quando a gente chamar a peça um, um, porque a gente está com a peça um, um. Um vai ser tanto a coluna quanto a linha. A peça dois, dois. Essa daqui, né? Opa! Essa daqui. Tanto está na segunda linha como na segunda coluna. Vai acontecer o mesmo com a 3,3 aqui e com a 4,4 aqui. Tá certo? As demais, a ordem vai influenciar sim. Então, vamos lá. Mais um tempinho para vocês memorizarem agora com a posição. Agora com a posição. Então tem, vocês lembrem de me dizer, primeiro a linha aqui de baixo, tá certo? Qual a coluna que a gente quer e depois qual das linhas que a gente quer. Primeiro a peça, o numerozinho que está com a bolinha preta e depois aqui com a bolinha branca. E aí, memorizou? Vamos iniciar? Então, primeiro para o ordenado. Como? Um, um. Facinho, né? Então, vamos aqui na um, ver o que é que tem? Laranja. E aí eu pergunto para vocês, onde está a segunda laranja? Na um, dois. Presta atenção. Esse daqui é o número, a coluna 1, tá certo? O número preto 1. E aqui a gente tem a linha número 2, tá certo? 1, 2. Então, a gente tem que estar marindo. Opa! Então, essa ordem que vocês me disseram, a gente não encontrou as duas peças iguais, as duas frutas iguais. Quer uma nova tentativa? Vamos lá. Um, um novamente. Tá bom. Laranja. E agora? 2, 1. Então, você está me dizendo que você quer aqui da segunda coluna, mas na primeira linha. Laranja também. Perceberam como é diferente quando a gente inverte a ordem do número e da coluna? Antes você tinha me dito coluna 1, mas da linha 2, né? Preto 1, branquinho 2. E a gente achou uma outra fruta, o tamarindo. Mas quando a gente diz 2, 1, a gente localizou outra peça, que também foi a laranja. Nesse caso, você acertou. Parabéns. E agora, vamos ver se você tem uma memória e vai me dizer outro número legal. 1, 4. Beleza. Então, a gente vai localizar aqui no preto o número 1 e a gente vai subir até a coluna número 4. Tá certo? E nesse caso, a gente encontra a melancia. Melancia, eu lembro. Está bem fácil de achar também. Você lembra qual é a casinha que está aqui? Então, 2, 3. Vamos ver. Para ser 2, 3, a gente vai olhar aqui no preto, número 2. E então, vai subir até aqui o número 3. E aí, outra melancia. Parabéns. Vocês acertaram. E aí, super legal, né? Fica mais fácil você me dizer pela localização. Ou seja, pelo par ordenado, cada uma das frutas. Vamos continuar o jogo para ver quanto é que vai ficar. Próximo. 4, 4. Beleza. Linha aqui, a gente vai até a coluna 4. Tá certo? E aí, vai subir até o 4 aqui. E nesse caso, tem o maracujá. A pergunta, onde está o outro maracujá? Qual? No 6, 3? Você está me dizendo ali, ó. 6, 3. Então, eu vou aqui procurar a coluna 6 na linha 3. Tá certo? E aqui? Opa! Tem manga. Então, nesse caso, a gente não acertou. Nova tentativa? Vamos lá. 4, 3. Percebam que agora a gente está na linha 4, na coluna 4, na linha 3. E aí, a gente vai encontrar o quê? Manga. Opa! A gente já encontrou uma manga e não foi nessa posição. Lembra qual foi a casa? Exatamente. Na 6, 3. Muito bem. Vou ali abrir. E está ótimo. Tá certo? Vamos para o próximo. 6, 4. Pegou no tranco agora. A gente vai bem aproveitando bem. Então, no par ordenado 6, 4, a gente tem uma ordem para obedecer. Percebam que se a gente trocasse a ordem da bolinha preta com a da bolinha branca, a gente nem teria uma casa. Por quê? Se por acaso nós procurássemos a linha 6, a gente não iria encontrar, porque a gente só tem até a linha 4. Tá certo? E aí a gente não encontraria 6 lá para cima. Então, vamos lá. Procurar coluna 6, que está lá embaixo. Tá certo? E, nesse caso, a gente vai subir até a 4. Pois é. Maracujá. E a gente já encontrou outro maracujá aqui. Lembra onde está o outro maracujá? 4, 4. Muito bem. Olha aí. Segundo maracujá encontrado. E a gente já encontrou 4 pares de frutas nessa história. Vocês estão indo muito bem, viu? Agora eu quero saber com vocês. Tem outro par também que a gente pode encontrar, uma outra fruta. Tá certo? Vamos tentar, né? 3, 2. Então, nesse caso, daqui debaixo dos pretos, a gente vai até o 3 e depois vai subir 2. O que é que a gente vai encontrar, então? Um abacaxi. Ótimo. Onde está o outro abacaxi? Onde está o abacaxi? Essa é a perda. E a gente tem aqui, se vocês estão me dizendo 5 ou 2, eu não lembro do outro abacaxi. Mas se vocês estão me dizendo, eu vou acreditar, lógico. Vamos até o 5 e vai subir até o 2. O outro abacaxi. Muito bem. A memória de vocês está ótima. Parabéns, viu? Vamos fazer mais um? E agora? 2, 4? Então, vamos lá. Vamos procurar no 2, 4. 2, aqui, até o 4. Lembrando que o branquinho, que é o segundo item, está aqui, né? A segunda é a linda. E a gente vai encontrar o que aqui no 2, 4? Uva. Legal, né? E o próximo, 1, 5. Então, no 1, a gente tem aqui, o primeiro número é o 1, e o segundo número, 5. Mas a gente não tem. Lembra do que eu falei anteriormente? E aí a gente tem que ter esse cuidado. Se a gente está aqui na linha 1, na primeira indicação, que a gente vai dizer qual das colunas, né? A gente tem 1. E a gente só tem até a linha 4, eu não posso dizer 1, 5, porque esse par ordenado não está presente aqui nesse nosso jogo. Tá bom? E a gente vai prestar até um cuidado disso. Como o nosso momento de aula, por hoje, está encerrando, a gente vai continuar na próxima. Então, lembra dessa tela onde a gente está. E na próxima aula a gente continua, mas não vai perder. Eu quero ver vocês ganhando esse jogo da memória aqui. Estão preparados? Então, abração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.